Tá aí demorando, tá piscando, tá gravando, salve salve, bom dia, bom dia, firmeza total, casa cheia, graças a Deus Mais uma Triumph Explorer, Explorer XC 1200, uma ponteira a cala Então a gente não mexe em nada na sua moto, essa aqui tem cavalete, fizemos aqui o limitador dela Criar um escapamento bom, abafador interno e a frota removível, monstra Então é isso aí, temos a venda no site se você quiser, é só pedir, beleza, beleza, muito obrigado, até o próximo vídeo